Voltamos com o show que o Brasil quer assistir, o show do Carlos Magalhães. Lembrando, tem mais música aí, tem mais música. Antes eu quero chamar a atenção de prefeitos municipais, presidente de sindicatos rurais. Se quiser levar um show para a sua cidade, a cidade vai fazer aniversário, vai ter exposição arpetuária. Para todo o Brasil, você entra em contato e leva a caravana de show do show do Carlos Magalhães pelo telefone que está aparecendo na tela, 21 985824310. 21 985824310. Você leva a caravana de show do show que o Brasil quer assistir. Eu vou me despedir da bancada, mas tem mais música. Já, Dê. Até semana que vem. Oi, Carlos. Aproveitando agora na despedida, só você abrir o programa falando sobre isso. E a gente vai fazer aqui, tentar fazer a nossa partezinha aqui de lembrar as pessoas, né? Isso tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul é uma coisa surreal. Acho que todo mundo sabe e assiste o que está acontecendo. E pessoalmente eu e você, eu já me apresentei... Eu até me assustei com o número, que eu nunca tinha contado. Eu já me apresentei 88 vezes no Rio Grande do Sul. Fora as cidades que a gente se hospedou, que a gente passeou, turistou. Mas só como cantor eu já fui 88 vezes me apresentar no Rio Grande do Sul. É muita coisa. Fui não, né? Tinha turnês com vários shows, mas então foram 88 vezes no palco. É muito... É um pessoal muito lindo. É um povo maravilhoso. É um povo cheio de amor, cheio de carinho. A gente tem lembranças lindas, lindas, lindas. Então, e a gente lembra aí de algumas cidades, cada uma daquelas que está em situação muito difícil. A gente lembra de alguma coisa vivida lá, alguma emoção que a gente... Um show, alguma coisa que foi vivida em cada uma delas. Então, a gente deixa aí do lado o site, a forma de doação, uma das formas de doação, que esse é do governo do Rio Grande do Sul, né? Então, é o SOS Rio Grande do Sul, está aí na tela. Para quem puder mandar um realzinho, dois reais, três reais, está valendo, pô. Está ajudando muita gente. As pessoas vão precisar de muita coisa. Não é só agora, porque a mídia vai baixar essa bola. E depois que a água baixar, vão parar de noticiar tanto. Então, as pessoas vão precisar reerguer suas empresas, seus empregos, suas vidas, suas terras, suas criações. Enfim, isso tudo aí que vocês sabem. Então, está aí uma colaboraçãozinha aí, para quem puder fazer. Está aí um pix sério, né? Manda um real, né? Já dois reais. Se puder dar cem milhões, manda. O que você puder, vai ser muito legal. Gente, é redes sociais Jader. Facebook Jader, Instagram Jader Oficial 1, ex Jader Cantor, YouTube, arroba Cantor Jader. Valeu, muito legal, um beijo, fiquem com Deus. Haroldo Barros, muito obrigado a você por ter vindo. Reporçando o que o Jader falou, né? Às vezes a pessoa diz assim, ah, não vou doar não, porque eu só tenho um real. Esse real, esse um real pode fazer a maior diferença, né? Então, doe, tem que doar. Doar para poder ajudar, porque eu tento ver as imagens do Rio Grande do Sul, ligo a televisão, tento ver e paro de ver, porque eu não consigo. É realmente uma coisa, é muito pesado, é uma coisa... E eu fico pensando, quando aquela água baixar, Magalhães, não existe mais lojas naquele lugar, canoas principalmente. As lojas acabaram todas, acabou tudo. Então, olha o desemprego. Quando aquela água baixar, é corpos, é animais, é tudo. Enfim, é pesado, o negócio é pesado. Bom, antes de me despedir, quero dizer para você que uma pessoa muito querida mandou um grande abraço para você ontem, hoje. Me ligou aqui, enquanto a gente estava no intervalo aqui, me ligou, reforçando o abraço, o nosso querido Jairo Pires. Grande Jairo Pires. É, que teve com a gente no programa ontem, lá no programa Entre Amigos, foi maravilhoso. A Morena estava lá assistindo, gostou muito. E foi maravilhosa, maravilhosa a entrevista. O cara tem muita história para contar. Maravilha. Então, mandar um grande abraço para o Jairo e ele prometeu que em breve estará aqui no programa. Maravilha. E minhas redes sociais, é Haroldo Barros. Haroldo sem H. Esse é Haroldo sem H. Porque alguns falam assim, ah, é Haroldo com A? Haroldo com A todos são. É Haroldo sem H. Instagram é Haroldo Barros, Facebook é Haroldo Barros, YouTube é Haroldo Barros, WhatsApp é Haroldo Barros. Maravilha. Então, é só chegar lá e seguir. Já estou muito feliz que passei dos, estou chegando aos 21 mil. Maravilha. Seguidores no Instagram, estou muito feliz com isso. Quem que não fica feliz com uma coisa dessa, né? É verdade. E deixar um grande abraço para todos e terminar dizendo o seguinte, não cruzem os braços diante de nenhum problema, pois o maior homem do mundo morreu com os braços abertos. Pensem nisso. Bom dia a todos. Legal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Chico Santos, muito obrigado a você por ter vindo. Estão aqui, realmente, reforçar o que o Jard e o Haroldo falaram aqui. Pessoal do Sul, mais uma vez, né? Para todo mundo colaborar e que Deus abençoe os gaúchos, né? E o que vem pela frente ainda. E eu queria agradecer mais uma vez. Foi um programa maravilhoso. Muito obrigado. E as minhas redes é Chico Santos. Chico Santos. E até a próxima semana, se Deus quiser. Muito bem. Olha, eu quero complementar só dizendo o seguinte. Nós vamos estar acompanhando a situação do Rio Grande do Sul. No programa que vem, no programa seguinte, vamos acompanhar tudo e vamos ficar acompanhando. Eu espero, de coração, que os prefeitos municipais dos diversos municípios, 70, 80% dos municípios do Rio Grande do Sul foram atingidos. Eu espero que eles concilham resolver o problema da população. Através do governo estadual e através do governo federal. Algumas coisas estão sendo feitas, realmente, tenho acompanhado. Alguns detalhes estão sendo traçados, verbas, etc. e tal. Mas eu volto a insistir. A ajuda maior vai ter que ser depois que a enchente passar. Que aí as pessoas vão se conscientizar. Algumas não têm nem a casa. São milhares de pessoas que não têm nem casa, que a casa foi derrubada. Outras têm a casa, mas não tem nada dentro. E aí mora um grande problema a ser enfrentado. A ser enfrentado. Porque essas pessoas que estão ajudando vão ter que voltar ao trabalho. São de outros estados. E aí nós vamos acompanhar. E eu espero, eu espero, que esse dinheiro de surgir, todo o dinheiro de surgir, seja tratado com muito carinho. Com muito carinho. Vem aí, para cantar para vocês, Morena Flor, de volta no show que o Brasil quer assistir. Deixa eu te dar um abraço. Feliz aniversário. Muito obrigada. Deus abençoe. Muito obrigado. Olha, eu tenho um amigo lá no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, infelizmente a água está chegando lá também. Mas por enquanto ele está bem, graças a Deus. E eu espero que o povo se recupere da melhor forma possível. Legal. Olha só, ela vai encerrar cantando, eu tenho que me despedir de vocês, dizendo, como é bom, como é bom ter vindo ao mundo para servir e não para ser servido. Fique com Deus Brasil, fique com Morena Flor no chão que o Brasil quer assistir. Produção de Wallace na Equipe Técnica e Caio na Equipe Técnica desse programa. Vamos lá. Vamos lá. Para com teu jeito estressado com essa carinha de quem comeu e não gostou. Você sabe que você me ama e só está fazendo charme para ganhar o meu amor. E toda vez que a gente briga, você encontra uma saída para me fazer ficar na tua vida. É que eu te amo, eu te amo, eu te adoro, te quero tanto, que é difícil não ceder aos teus encantos. Amor, sou louca por você e é você que eu amo. Amor, sou louca por você e é você que eu amo. Amor, sou louca por você e é você que eu amo. Para com seu jeito estressado com essa carinha de quem comeu e não gostou. Se sabe que você me ama e só está fazendo charme para ganhar o meu amor. E toda vez que a gente briga, você encontra uma saída para me fazer ficar na tua vida. É que eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te adoro, te quero tanto, que é difícil não ceder aos teus encantos. Amor, sou louca por você e é você que eu amo. Eu te amo, eu te amo, eu te adoro, te quero tanto, que é difícil não ceder aos teus encantos. Amor, sou louca por você e é você que eu amo. Eu te amo, eu te amo, eu te adoro, te quero tanto, que é difícil não ceder aos teus encantos. Amor, sou louca por você e é você que eu amo. Amor, sou louca por você e é você que eu amo. Amor, sou louca por você e é você que eu amo. Amor, sou louca por você e é você que eu amo.